Irmãos e amigos, nos últimos cultos eu falei muito a respeito do rei Davi, falei da maneira como Davi amava a presença de Deus. Davi não apenas amava, mas desejava a presença de Deus. No Salmo 27, a partir do verso 4, Davi vai dizer, uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa estar todos os dias no templo, buscando contemplar a tua presença, buscando o conselho do Senhor. Davi não apenas amava a Deus, Davi devotava a Deus, a sua vida. Davi era um homem que tinha o coração entendido, de que apesar de falho e pecador, podia confessar os seus pecados a Deus. E isso nos fica evidenciado no Salmo 51, quando Davi vai dizer no verso 10, cria em mim ó Deus, um espírito puro e renova em mim um espírito reto, um coração puro, um espírito reto. E o verbo criar é lá do princípio de todas as suas coisas, cria a partir de ti ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim a partir de ti um espírito reto. Davi sabia que a partir dele mesmo nada de bom poderia fazer o Senhor, mas a partir do próprio Senhor, Davi poderia ser um homem segundo o coração de Deus. Amém? E nós trabalhamos muito sobre isso nos últimos cultos, e para pregar o que eu quero pregar hoje, eu queria dar uma retomada muito rápida sobre o que foi falado aqui. Amém? Os tempos são únicos na história humana, são difíceis, mas nós sabemos que quando nós temos a presença de Deus, nós podemos passar pelas coisas de uma maneira não mais fácil, mas de uma maneira mais confiante. Amém? Então, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor. O segundo livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, nós vamos ler o capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Abre comigo, por gentileza, dos versos de número 13 ao verso de número 15. 1, capítulo 6. Vamos parar aqui rapidamente para eu contextualizar tudo. A arca do Senhor, que representava a presença de Deus, ficou distante de Jerusalém por mais de 20 anos. E uma das primeiras coisas que Davi faz ao assumir o reinado, é buscar a arca da aliança. Davi desejava a presença de Deus no lugar onde ela deveria estar, ou seja, no centro de Jerusalém. Davi busca a arca, símbolo maior da presença de Deus, como dito. E a cada seis passos, o próprio Davi sacrificava um boi e um novilho gordo ao Senhor, oferecendo a Deus o seu melhor. E um detalhe que nos chama muito a atenção quando nós lemos esses versos nesse texto, é que Davi não está com o seu manto real. Davi não está com a sua coroa. Davi está com as vestes sacerdotais. E isso tem uma representação muito grande. Diante da presença de Deus, não existem homens com glória, não existem homens com reinos. Diante da presença de Deus, só há um motivo para ter uma coroa na cabeça e uma veste real no seu corpo. Retirar a sua coroa, tirar a sua veste e se prostrar diante de Deus. Amém? A adoração que Davi entendia em seu coração, ser algo que agradava a Deus, era a adoração na terra como ela é no céu. Nós sabemos que nos céus o Senhor está no centro de todas as coisas. E assim Ele precisa ser nessa terra. Amém? Acabamos de cantar, na terra como no céu, venha o teu reino. E reino implica em rei. E rei traz governo. O que nós buscamos como cristãos, é o governo do rei e dos reis nesse mundo. Amém? E Ele já está fazendo isso no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas. Acompanha comigo por gentileza o verso 17 em diante, para a gente entender um pouquinho mais. Após, eles, os israelitas, trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia lhe preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um, para a sua casa. Até aqui. Um homem de Deus, entende que Deus precisa ser posto no lugar devido. Amém? Um homem e uma mulher de Deus buscam a presença de Deus. E o colocam no lugar devido. E quando a presença de Deus está no lugar devido, nós oferecemos adoração, sacrifício de louvor ao Senhor. É isso que é feito nos céus. É isso que precisa ser feito na terra. E observe um detalhe muito importante nesse texto. Não apenas Davi, mas todo o povo se reuniu para adorar ao Senhor. E o rei abençoou todo o seu povo. Trazendo para eles bolos que representam provisão. Amém? Quando você busca a presença de Deus. Quando você é um homem e uma mulher ciente de que Deus é rei. Mas que você tem sobre a sua vida uma autoridade. Você busca abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Neste tempo de pandemia. Nas dificuldades que nós temos tido. Nós não podemos nos esquecer. Quem é o Deus que nos chamou. Amém? E Deus nos chamou para buscar a sua presença. Para colocá-lo no lugar devido. E para abençoar pessoas. Não podemos nos esconder em momentos como esse. Nós temos um Deus. Que diz através do seu amado filho. Que os seus filhos. Ou seja, a sua igreja. É a luz do mundo. E o sal da terra. Você foi chamado para abençoar as ações. Amém? Você foi chamado para abençoar os seus vizinhos. Você foi chamado para fazer isso. E alguns podem dizer. Mas pastor, a gente não pode nem sair de casa direito. Pode sim, irmãos. Nós vamos ao supermercado. Pode sim. Nós vamos trabalhar. Há pessoas que estão trabalhando. Graças a Deus. Então nós podemos. No meio de muita gente reclamando. Perdendo o emprego. Ser luz. Abençoar. E dizer que existe um Deus que não perdeu o controle. Amém? Esse Deus é soberano. E nós podemos ajudar pessoas. Guarda isso no teu coração. Nós olhamos para este lugar no qual Davi colocou a Arca da Aliança. O símbolo maior da presença de Deus. E temos uma nomenclatura para ele. O Tabernáculo de Davi. Amém? Tabernáculo de Davi. É um lugar de culto. É um lugar de adoração. Que tem uma ordem. Aquilo que nós chamamos liturgia. Talvez nem todos entendam o que é liturgia. Mas eu vou explicar muito rapidamente. A liturgia do nosso culto começa onde? Os ministros de louvor se reúnem. Oram. Declaram honras e glórias ao Senhor. O culto começa. Os ministros de louvor abrem o culto. Trazem o louvor. Nós nos juntamos em adoração. Depois nós passamos ao ministério da palavra. Depois que nós terminamos o ministério da palavra. Nós passamos as ofertas ao Senhor. Então essa ordem é a liturgia do culto. E a liturgia do culto davítico. É uma liturgia que está trazendo para a terra. A adoração como ela é no céu. Amém? Então a liturgia que nós precisamos ter. Na nossa vida. A ordem da nossa vida precisa ser buscar a Deus. Em primeiro lugar. Porque Jesus Cristo. O próprio homem que veio ser a restauração do Tabernáculo de Davi. E disse, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. Então a busca pela presença de Deus. É a primeira coisa da liturgia do Tabernáculo davítico. Davi foi buscar a presença de Deus. A segunda coisa dessa liturgia. É que Deus precisa estar no centro. Amém? E a terceira coisa é que quando Deus é buscado. Quando Ele está no centro. Ele precisa ser adorado. Por quem Ele é. E não por aquilo que Ele pode nos dar. No meio de todas essas coisas difíceis que a gente tem vivido. Deus está procurando mulheres que adorem a Ele. Em espírito e em verdade. Deus está procurando homens que adorem a Ele. Em espírito e em verdade. Deus está procurando jovens que adorem a Ele. Em espírito e em verdade. Deus está procurando crianças que adorem a Ele. Em espírito e em verdade. e adorar a Deus em espírito e em verdade, é buscá-lo, é colocá-lo no lugar devido, e é adorá-lo por quem ele é, amém? Nós temos invertido os valores nesse tempo, nós temos buscado toda a solução em todos os lugares, e infelizmente temos nos esquecido de quem é o Deus da nossa vida e da nossa história, então, nestes últimos dias, a direção que o Senhor deu para trazer a palavra, para pregar nessa igreja, tem sido o restabelecimento, a restauração da intimidade com Deus por meio da adoração, amém? Você precisa ter intimidade com Deus, e intimidade com Deus é algo que se busca no quarto, no secreto, é algo que você não depende de pastor, é algo que você não depende de ministro de louvor, é algo que você depende única e exclusivamente de alguém chamado consolador, conselheiro, cujo nome é Espírito Santo de Deus, então não importam as dificuldades, você tem o Espírito habitando sua vida, amém? Paulo vai nos dizer isso, nós somos o templo do Espírito Santo, então nesses momentos difíceis da vida, a vida nunca se esqueça, a solução está dentro de nós, e ela é o Espírito Santo, que nos ajuda na nossa fraqueza, conforme a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8 verso 26, porque nós, diz Paulo nesse texto, não sabemos orar como se deve, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda, amém? Ele não faz por nós, Ele nos ajuda na fraqueza, a grande obra que já foi feita por nós, é a que nós não podíamos fazer por nós mesmos, Jesus veio a esse mundo, nasceu, cresceu, sofreu, morreu, por você e por mim, enquanto ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, a prove a Deus dar o Cordeiro para morrer por nós, e mais do que tudo isso que Ele fez, Ele ressuscitou, está à direita de Deus, nos deu o Seu Espírito e em breve, muito em breve voltará, e nós precisamos estar prontos, então a direção de Deus, é restauração de intimidade para prontidão, nós temos nos reunidos, há duas sextas-feiras já, com a liderança da igreja, em um pequeno grupo para orar, para buscar a direção de Deus para esse momento, sabe o que nós temos que entender irmãos? Direção de Deus é diferente dos nossos planos, muitas vezes nós queremos que Deus abençoe os nossos planos, quando na realidade o que nós deveríamos desejar é que Deus nos dê direção, Deus nos dá direção, nós precisamos de direcionamento, se nós buscarmos direção, nós não vamos ficar perdidos, agora irmãos, se nós fizermos planos, sabe o que vai acontecer? Nós não sabemos como vai ser daqui a um mês, como a economia vai estar, nós não sabemos como é que vai ser daqui a um ano, nós não sabemos lá absolutamente mais nada nessa pandemia, portanto fazer planos já não está resolvendo, o que resolve para nós é buscar direção, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida nesse tempo? E nós estamos nos reunindo para orar, para perguntar a Deus o que o Senhor tem para a nossa igreja? E Deus já tem falado conosco muito forte, justamente sobre essa questão de uma vida de intimidade com Deus, e de um entendimento desde as nossas crianças do Ministério Infantil, até as pessoas mais velhas dessa igreja, de que a intimidade restaurada significa uma autoridade retomada, amém? A autoridade, pastor Márcio Valadão, da igreja Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte, tem uma frase que eu gosto muito, intimidade com Deus, nos traz santidade, e essa santidade nos traz a autoridade, que vai nos levar a conquista, amém? Intimidade com Deus, nos faz ser santos como o santo é o Senhor, e quando nós somos santos como o santo é o Senhor, nós temos a autoridade do nome de Jesus, para resistir a todo o levante do inimigo, amém? E ao resistir a todo o levante do inimigo, ao resistir as enfermidades, ao resistir a falência, nós temos essa autoridade para viver a conquista que Deus tem para nós, amém? Você crê nisso? Deus tem um tempo para nós, não fique desesperado, busque direção, Leia Joel capítulo 2, Quando Deus permite que uma praga de gafanhoto usasse o Israel, nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus, o que nós precisamos é pedir que a vontade dele, a permissão dele, seja estabelecida em toda a nossa vida, amém? Deus permite lá em Joel 2, uma praga vir, o povo olha para aquela praga, fica desesperado, e começa a fazer, sabe o quê? A se arrepender, a gente quer que Deus provenha na nossa vida coisas maravilhosas, mas nós precisamos entender o que Deus tem para nós nesse tempo, nenhum de nós sabe, se estará vivo daqui duas semanas, e essa praga trouxe para nós uma consciência muito grande disso, não é? Não à toa, nós estamos usando álcool em gel aqui no templo, usando máscaras, nós estamos cuidando da nossa saúde, amém? Mas lembre-se do que a Bíblia diz para nós, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão nós vamos guardar, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam, então nós precisamos confiar em Deus, o tempo de hoje é um tempo de arrependimento, e um tempo de confiança, porque depois da praga, do arrependimento, a confiança renovada em Deus, vem o tempo de prosperidade para a vida do povo de Israel, e quando essa prosperidade vem, vem o avivamento junto com essa prosperidade, e há conversão, e a profecia de Joel continua nos dizendo que, depois daqueles dias, o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e então viria o tempo do fim, o que nós aguardamos é o tempo do fim de todas as coisas, é a volta do Senhor Jesus, e o restabelecimento da justiça de Deus nessa terra, amém? Enquanto isso não acontece, restaure a sua intimidade com Deus, porque Deus já começou a fazer a parte dele, amém? Por gentileza, falando em Deus fazer a parte dele, vá comigo em Atos capítulo 15, verso de número 16 a 18, entenda tudo que será ministrado nessa noite aqui, eu tenho uma introdução, um pouquinho longa, para que o contexto seja bem entendido, Atos 15, 16 a 18, se alguém puder fazer a gentileza, me trazer um copo com água, eu agradeço, obrigado, Atos capítulo 15, versos 16 a 18, depois disso, diz o Senhor, voltarei, e reconstruirei a tenda caída de Davi, redificarei as suas ruínas, e restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas, desde os tempos antigos, até aqui, essa é uma profecia, que está contida em Amós capítulo 9, verso 11 a 12, e também está em 1º Reis capítulo 8, verso 6, Deus faz uma profecia, uma promessa, de que Ele viria, e restauraria, o tabernáculo caído de Davi, esse tipo de adoração, é o que Deus está dizendo, onde Ele é buscado por quem Ele é, onde Deus é colocado no centro de todas as coisas, onde Deus é adorado, é esse tipo de coisa que Deus está fazendo, amém, e Ele começou a fazer isso, através do Seu amado Filho Jesus Cristo, quando Jesus no alto do madeiro disse, está consumado, nas Tuas mãos Pai, eu entrego o meu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora todos nós, homens, mulheres, gentios, todos os homens, de todas as tribos, raças, línguas e nações, temos acesso a presença do nosso Pai amado, amém, é isso que Deus está restaurando, a partir do Seu Filho, da maneira como o Seu Filho viveu, Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 29, vai nos dizer, que aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou, para sermos conforme a imagem do Seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito de muitos, Jesus foi o primeiro homem, ser humano, que viveu absurdamente, uma vida para a glória de Deus, ao ponto de negar a sua própria vontade, Mateus capítulo 26, nos evidencia isso, quando Jesus está no Getsemane, Ele ora, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha, mas conforme a Tua vontade, amém, nós precisamos olhar para tudo, o que está acontecendo ao nosso redor, e dizer, Pai, se é possível, afasta de mim esse vírus, Pai, se é possível, afasta de mim essa praga, Pai, se é possível, afasta de mim o desemprego, Pai, se é possível, afasta de mim as dezenas de coisas ruins, que podem acontecer, mas Pai, o Senhor está no controle, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, isso é tabernáculo de Davi, isso é restauração da intimidade com Deus, isso é viver uma vida cheia da graça do Senhor, porque os que confiam no Senhor, diz a palavra, são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles permanecem para sempre, confie em Deus amado, confie em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje, amém, Deus, começou a partir de Cristo, e vem fazendo essa restauração, da adoração nas nossas vidas, restaurar o tabernáculo de Davi, é restaurar a intimidade com Deus, é restaurar o relacionamento com Deus, por meio de uma vida de adoração e devoção, você está entendendo isso? Diga amém, intimidade, adoração, devoção, no sermão, último que eu ministrei aqui, há duas semanas, eu aprofundei o raciocínio, a respeito de tabernáculo de Davi, e aqui eu já estou chegando no término da introdução, para pregar, sobre o assunto de hoje, e quando eu aprofundei, eu disse, quando Deus, é buscado por quem Ele é, quando Deus é colocado no centro da nossa vida, e quando Ele é adorado, há intervenção na terra, amém, porque quando Deus está no lugar devido, na terra, como é no céu, o que acontece na terra, é exatamente o que acontece no céu, vem intervenção sobre a nossa vida, Deus Ele vai agir em nosso favor, Deus vai trabalhar em nossa causa, amém, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa provisão, Ele é tudo para nós, é tempo de restauração da intimidade, sim, é tempo de colocar Deus no devido lugar, sim, é tempo de fazer, com que Ele seja adorado, em meio a todas as nossas lutas, mas também é tempo de saber, que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, e será para sempre, Ele é Deus de intervenção, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de provisão, Ele não mudou, Jesus disse, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão, todas as promessas dEle, tem nele mesmo o sim, e também nele mesmo o amém, e se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus deseja falar conosco a esse respeito, para contextualizar a minha fala, abre comigo por favor, em Apocalipse capítulo 4, verso 2 a 11, eu já adianto que eu tenho muitos textos para ler, e eu serei bastante rápido, para não me tornar muito cansativo, Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler do verso 2 ao verso 11, preste atenção, o apóstolo João, está no momento difícil da sua vida, exilado na ilha de Pátimos, e é nessa ilha, que ele tem as revelações do Apocalipse, e o que João vai ver aqui, é exatamente, o trono de Deus, e o que acontece, quando Deus está no centro das coisas, Apocalipse 4, verso 2, em diante, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém, aquele que estava sentado no trono, era de aspecto semelhante, a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor, do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles, havia 24 anciãos, eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro, do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, e diante do trono, havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal, no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente, como atrás, para aqui para eu explicar uma coisa, observe, onde está o trono de Deus no céu? Está no centro, e ao redor do trono, há 24 tronos, e nesses 24 tronos, que estão ao redor do trono de Deus, que está no centro, há 24 anciãos sentados, e eles têm vestes finas, e coroas nas suas cabeças, e quando nós chegamos aqui, nesse último verso que lemos, nós vimos que ao redor ainda, do trono, que está no centro, há quatro seres viventes, Amém? Na terra, como é no céu, no céu Deus está no centro, cercado de adoradores, na sua vida, na minha vida, Deus precisa estar no centro, cercado de adoração, Amém? Vamos continuar, verso de número 7, O primeiro ser parecia o leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo, cada um deles, tinha seis asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor, como por debaixo das asas, dia e noite, repetem sem cessar, Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, e que há de vir, todas as vezes, que os seres viventes, dão glória, honra, e graças, àquele que está sentado no trono, e que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos, se prostram, diante daquele, que está sentado no trono, e adoram aquele, que vive para todo o sempre, eles lançam suas coroas, diante do trono, e dizem, Tu Senhor, e Deus Nosso, és digno de receber, a glória, a honra, o poder, porque criaste, todas as coisas, e por tua vontade, elas foram criadas, amém, preste atenção aqui, tabernáculo de Davi, liturgia de adoração, como é no céu, Deus no centro, cercado de adoradores, e esses adoradores, os quatro seres viventes, a Bíblia diz, que eles são cheios de olhos, cheios de olhos, para que tantos olhos, isso é a minha interpretação, porque eles não se cansam, de olhar, para aquele que é santo, totalmente santo, tremendamente santo, e declarar, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, são olhos, para enxergar, ao Senhor totalmente, para tentar, de alguma maneira, contemplar, a beleza, da sua santidade, e na terra, precisa ser como no céu, por isso que Davi fala, o que eu quero, é contemplar, o Senhor, o que eu quero, é contemplar, o meu Deus, e é isso, que Jesus fazia, e é isso, que nós fomos ensinados, a fazer, contemplar o Senhor, ainda nessa visão, dos céus, nós entendemos, a adoração lá, como a adoração aqui, já citei isso, os vinte e quatro anciãos, lançam suas coroas, assim como Davi, lançou sua coroa, sua veste real, para o lado, dizendo aqui, não tem outro rei, que não o Senhor, chegou a hora e o tempo, de você e eu, lançarmos as nossas coroas, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, diante do Senhor, e dizer, só o Senhor é Deus, amém, porque a nossa saúde, não pode nos salvar, vários atletas, já tem perdido sua vida, para essa doença, vários homens, saudáveis, mulheres saudáveis, já se foram, e vários velhinhos, já saíram da UTI, como explicar isso, Deuteronômio 29, 29 diz, as coisas reveladas, pertencem aos homens, e os seus filhos, mas os mistérios, pertencem a Deus, os segredos, são dele, então, enquanto você está aqui, viva pelo que está revelado, e o que está revelado, é, Deus no centro, adoração constante, contemplação, e coroas lançadas, diante dele, só ele, é Deus, você está entendendo isso, pode dizer amém, amém, só o Senhor, é Deus, depois de nós entendermos, a adoração, vai comigo, para Apocalipse 7, verso de número, 9 ao 12, antes de eu ler, deixa eu explicar uma coisa, a Bíblia não foi escrita, em capítulos como a gente vê hoje, amém, isso foi colocado na Bíblia, alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, mas a Bíblia não foi escrita, no seu original assim, então a Bíblia, ela precisa ser lida, corrida, porque um capítulo, está ligado no outro, e a gente precisa entender isso, por que que eu estou dizendo? Porque agora eu vou falar, da dinâmica, da adoração no céu, refletindo a intervenção na terra, e essa é a base da introdução, do sermão de hoje, para que você possa entender, o que Deus tem para a sua vida, amém, Apocalipse, capítulo de número 7, verso 9, em diante, depois disso, olhei, e diante de mim, estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, e línguas, em pé diante do trono, e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam, em alta voz, a salvação, pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro, todos os anjos, estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos, e dos quatro, seres viventes, eles se prostraram, com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor, glória, honra, sabedoria, e ações de graça, e poder e força, sejam ao nosso Deus, para todo o sempre, amém, então, um dos anciãos, dos anciãos, me perguntou, vamos ler o verso 13, quem são estes, que estão vestidos de branco, e de onde vieram, respondi, Senhor, tu sabes, e ele disse, estes são, os que vieram, da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as alvejaram, no sangue do cordeiro, até aqui, até o verso 15, o que você acabou de ver? Adoração, inclusive, com aqueles, que vieram da grande tribulação, um tempo, pelo qual, nós ainda não passamos, nós passaremos, se assim, for a vontade de Deus, depois que a adoração, acontece na terra, nos céus, olha o que vai acontecer na terra, capítulo 8, verso 1 a 4, quando se abriu o sétimo silo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, vi os sete anjos, que se acham em pé, diante de Deus, e a eles foram dadas, sete trombetas, outro anjo, que fazia, trazia um incenso de ouro, aproximou-se, e colocou-se em pé, junto ao altar, a ele foi dado, muito incenso, para oferecer, com o que? Com as orações, de todos os santos, sobre o altar de ouro, diante de Deus, e da mão do anjo, subiu diante de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, então o anjo, pegou um incensário, encheu-o com fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e o que houve na terra? Trovões, vozes, relâmpagos, e um terremoto, você prestou atenção nisso? Quando Deus, está no centro, quando Deus, é adorado, quando Deus, é buscado, por quem ele é, quando há intercessão, há na terra, intervenção, amém, o anjo, pega incenso, junta com as orações, dos santos, lança, esse incenso, com as orações dos santos, diante de Deus, e depois ele lança, o incensário sobre a terra, esse é um movimento, de intervenção, de Deus, e é sobre isso, tudo que a gente vai tratar, nessa noite, até aqui, você entendeu, diga amém, antes de passar, por sermão de hoje, porque isso foi só, a introdução, eu preciso te dizer, é uma coisa, Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos ensina, sem fé, é impossível, agradar a Deus, porque aqueles, que de Deus, se aproximam, precisam crer, que Ele existe, e que Ele é, galardoador, daqueles que o buscam, sabe de uma coisa, algumas pessoas, têm dito assim, há um novo normal, nunca mais voltaremos, ao normal, e eu tenho ouvido, esse discurso, várias vezes, na TV, alguns irmãos, pessoas, das mais diversas, e semana passada, eu estava assistindo, ao jogo do Corinthians, e do Palmeiras, na quarta-feira à noite, acho que foi isso, primeiro jogo, depois da volta da pandemia, e aí, um palmeirense, entrou no campo, do Corinthians, e escreveu, na pequena área, 8 a 0, que foi a maior goleada, que o Palmeiras, deu no Corinthians, na história, aí o Corinthians, apagou o 8 a 0, e escreveu, as siglas, do time, SCCP, Esporte Clube, Corinthians Paulista, e aí, no final do jogo, o Corinthians estava ganhando o jogo, veio um drone, sobrevoando o estádio, ali, com uma faixa, acho que era 14 do 3, algo assim, que foi o dia, que o Corinthians ganhou, o campeonato paulista, no campo do Palmeiras, e que tudo isso, tem a ver com o normal, tem a ver com o comentário, do Casagrande, que estava comentando o jogo, nesse dia, e ele disse, exatamente o seguinte, muitos tem dito, do novo normal, não é? Que novo normal é esse? Que um vândalo, invade o campo, e faz o que fez, e que outro vândalo, vem e dá uma resposta, que nova humanidade é essa? Que novo normal? A agressividade das pessoas, continua a mesma, se não pior, a falta de fé das pessoas, continua a mesma, se não pior, e Jesus advertiu, quando o filho do homem voltar, encontrará fé na terra? Então, esse novo normal, amados, não é tão novo assim, mas talvez seja pior, do que tudo que passou, o pastor, onde está a sua esperança? Minha esperança está no Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, e não na humanidade caída, porque nós não estamos melhorando, muito pelo contrário, nós somos racistas, sexistas, nós fazemos acepção de pessoas, e essa cena do trono de Deus, fala de uma multidão, de todas as raças, línguas e nações, porque Deus não faz acepção de pessoas, então nós não estamos melhorando, e esse novo normal, não é uma melhora da humanidade, infelizmente, mas eu acredito, que o melhor de Deus, vem através da igreja, movida no Espírito, portanto, tudo que eu disse até aqui, tudo que eu disse até agora, que diz respeito a essa liturgia, da vítica, Deus no centro, Deus buscado, por quem Ele é? Amém? Deus buscado, por quem Ele é? Não Deus buscado, porque Ele pode fazer algo, em nosso favor, tem uma diferença muito grande, e eu gosto de uma frase, que diz, que aqueles que buscam Deus, por quem Deus é, receberão dele, aquilo que Ele pode fazer, quando Deus está no centro, quando Deus é buscado, quando Deus é adorado, a liturgia nos ensina, que há intervenção na terra, amém? Mas, por isso li, Hebreus 11, 6, é necessário, que Deus levante um povo, que acredite, que Ele é Deus, que Ele vive ou está, porque sem fé, é impossível agradá-lo, e para crer que existe Deus, é necessário ter fé, é necessário ter fé, para acreditar que Ele existe, porque quando nós olhamos, para a situação, muitos de nós, cristãos, tem dito, onde está Deus? Deus está, onde sempre esteve, agora, agora será que os nossos corações, está, estão, no lugar de adoração, onde Deus é centro, onde Deus é adorado, onde Ele é buscado, por quem Ele é, a pergunta não é, onde está Deus, a pergunta é, onde estão os nossos corações? mas muitos têm perdido a fé, como eu disse, então Hebreus 11, verso 6, para nós é um alerta, sem fé, é impossível, agradar, a Deus, porque quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe, e não apenas que Ele existe, mas que Ele é abençoador, dos que o buscam, amém, então se você crer que Ele existe, e você está buscando, creia também, que Ele quer abençoar a tua vida, que Ele quer abençoar a tua família, que Ele quer cuidar de você, que Ele quer abençoar a igreja, você recebe essa palavra no seu coração, creia, sem fé, é impossível, agradar a Deus, sem fé, você não vai viver nada, do que eu vou pregar, a partir de agora, sem fé, eu não vou viver, nada, de sobrenatural, na minha vida, o título do sermão de hoje, abandonando, o erro dos saduceus, eu já preguei esse sermão aqui, há algum tempo, e Deus me trouxe, ao coração, que para entrar, no movimento que nós vamos entrar, de direção que Ele tem, é necessário que o povo dessa igreja, é necessário que eu como pastor, abandone, o erro dos saduceus, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, esse texto é a base, da ministração de hoje, tudo que eu falei até aqui, foi introdução, foi para te posicionar, se você, não teve a oportunidade, de assistir os cultos anteriores, e às vezes eu faço isso, e eu acabo me alongando, bastante na introdução, mas eu faço irmãos, porque o meu compromisso, é com Deus, e Deus, tem me dito, muito profundamente, no meu coração, as pessoas precisam entender, o que está sendo pregado, elas precisam ter oportunidade, de responder, aquilo que está sendo pregado, então eu espero, que em nome de Jesus, com toda essa introdução, com todo esse ensino, que você recebeu, até aqui, você tenha fé, e eu tenha fé, em nome de Jesus, primeiro, para pôr Deus no centro, para buscar a Deus, para adorar a Deus, e para receber dele, intervenção aqui na terra, amém, amém, Mateus capítulo 22, nós vamos ler, do verso 23, ao verso 32, naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam, que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus, com a seguinte questão, mestre, Moisés disse, que se um homem morrer, sem deixar filhos, seu irmão, deverá casar-se, com a viúva, e dar-lhe descendência, entre nós, havia sete irmãos, o primeiro casou, se morreu, como não teve filhos, deixou a mulher, para o seu irmão, a mesma coisa, aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo, finalmente, depois de todos, morreu a mulher, pois bem, na ressurreição, de qual dos sete, ela será esposa, visto que todos, foram casados com ela, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem, as escrituras, e nem, o poder, de Deus, na ressurreição, as pessoas, não se casam, nem são dadas, em casamento, mas são como anjos, no céu, enquanto, a ressurreição, dos mortos, vocês não leram, o que Deus, lhes disse, eu sou o Deus, de Abraão, o Deus, de Isaac, o Deus, de Jacó, ele, não é, Deus de mortos, mas, Deus, de vivos, amém, até aqui, primeira coisa, que você precisa entender, para interpretar, esse texto, quem, são, os Sadduceus, os Sadduceus, eram homens, de um, partido judaico, uma classe judaica, esses homens, eram muito ricos, eram a nata, do judaísmo, os Sadduceus, eram ricos, um pequeno grupo, mas, que tinham, grande influência, nos dias de Jesus, os Sadduceus, controlavam, o templo, os Sadduceus, controlavam, o Sinédrio, as duas, mais importantes, instituições, do judaísmo, esses homens, ricos, abastados, tinham, o controle, da religião, e tinham, o controle, da política, dos judeus, homens, poderosos, apesar, do seu, poder e influência, esses homens, não se aproximaram, de Jesus, com uma dúvida, o Senhor, nos explica, sobre essa questão, de quem, que ela será, esposa, na ressurreição, a pergunta, deles, é zombar, a decisão, deles, não é, esclarecer, um assunto, eles vão zombar, de Jesus, ressurreição, que história, é essa, de ressurreição, você tem falado, de ressurreição, a torta e a direita, quer ver, nós vamos fazer, uma pergunta, olha que pergunta, desculpem o termo, chula, tola, que esses homens, inventam, para debochar, Jesus, porque Jesus, pregava a ressurreição, Jesus ensinava, sobre a ressurreição, Jesus disse, que ele, haveria de ressuscitar, Jesus, Jesus estava, trazendo esperança, aos homens, e mulheres, oprimidos, por esses judeus, pelo império romano, e esses homens, cheios de poder, riqueza, materialistas, não acreditavam, nas palavras de Jesus, e por isso, tentaram zombar dele, esses homens, criam no poder, do seu dinheiro, esses homens, criam no poder, das suas riquezas, esses homens, criam no poder, do seu intelecto, esses homens, criam no poder, da política, diferente, do que nós temos visto hoje, inclusive, nos púlpitos, o que nós temos, mais nos púlpitos, hoje é autoajuda, e não ajuda do alto, o que nós, mais temos, no púlpito, é um discurso, de uma graça barata, quando a Bíblia, nos ensina, que a graça, que nos foi derramada, que ao favor, e merecido, custou o sangue, do Cristo, e que nós, precisamos viver, de maneira digna, de tal sacrifício, Paulo nos ensina, em Tessalonicenses, hoje, nós temos visto, se prendendo, aos seus poderes, às suas riquezas, você sabe, quantas pessoas, no mundo hoje, estão guardadas, protegidas, em bunkers, bunkers, são, construções, que, resistem, até explosões, atômicas, porque estão, com medo, do vírus, estão, estão se protegendo, nas suas riquezas, enquanto, tem um monte, de gente, morrendo, talvez, se eu tivesse, condições, faria a mesma coisa, talvez, você, faria a mesma coisa, ou, talvez, por sermos, cristãos, nós, entenderíamos, que Deus, é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o socorro, bem presente, na tribulação, a fortaleza, no dia da angústia, e ao invés, de construirmos, bunkers, estaremos construindo, hospitais, para cuidar de pessoas, eu quero crer, que ainda existe um povo, que pensa na justiça do reino, e não na sua justiça própria, que pensa no pobre, na viúva, no órfão, que pensa no aflito, eu quero crer, que existem pessoas, de fato, assim, nessa terra, e eu sei que elas existem, porque Deus, sempre tem, os seus remanescentes fiéis, que você e eu, sejamos um deles, em nome de Jesus, então, esse é, o tipo de gente, que está questionando Jesus, mas o que é assustador, não é, simplesmente, o discurso hipócrita deles, mas a resposta de Jesus, vocês erram, em não conhecer as escrituras, e nem, o poder, de Deus, que Jesus está dizendo, vocês estão pensando, nesse negócio de casamento, porque vocês não conhecem, o Deus que ressuscita, e quando Deus ressuscita alguém, Deus não é Deus, de mortos, mas é Deus, de vivo, Ele é o Deus, de Abrahão, de Isaac, e de Jacó, que assim como eu e você, ressuscitarão no último dia, amém, seus espíritos, serão reunidos, com seus corpos, e nós assim, viveremos também, para sempre, com o poder de Deus, que tira o pecado do mundo, amém, já preguei sobre isso, na série sobre a segunda vinda de Cristo, e se você quiser ouvir mais sobre isso, assista por gentileza, no nosso canal do Youtube, eu não tenho tempo, e nem ao propósito, para o dia de hoje, nossa esperança, está na ressurreição, agora nós cremos, na ressurreição, por quê? Porque Jesus ressuscitou, a pergunta que se segue a isso é, você estava lá para conferir? Eu não estava, nenhum de nós estávamos, então por que nós cremos, que Jesus ressuscitou? Porque a palavra de Deus, nos ensina que Ele ressuscitou, amém, então, o erro destes homens, era não conhecer, as escrituras, e o primeiro tópico do sermão, fala sobre isso, abandone o erro dos saduceus irmão, conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, conheça o que Deus tem para nós, C.S. Lewis, o famoso escritor, disse, o cristianismo, se for falso, não tem valor nenhum, se for verdadeiro, tem valor infinito, a coisa, que é impossível ao cristianismo, é ser mais ou menos importante, amém, o cristianismo vai ser relevante para você e para mim, quando nós voltarmos os olhos para a Bíblia, quando nós voltarmos os olhos para a palavra, vocês erram, em não conhecer, as escrituras, e nem, o poder de Deus, volta um pouco, Deus, precisa ser adorado, na terra, como Ele é adorado, no céu, quem disse isso? Jesus, disse isso, seja feita, a tua vontade, na terra, como é, nos céus, se nos céus Ele é adorado, Ele precisa ser adorado na terra, Ele precisa ser colocado no centro, porque nos céus Ele está no centro, Ele precisa que nós estejamos, buscando, por quem Ele é, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, na terra, como no céu, para você viver essa verdade, eu acabei de dizer, que você precisa ter o quê? Fé, porque sem fé, é impossível, agradar a Deus, porque, os que de Deus se aproximam, precisam crer que Ele existe, você crer que Deus existe, diga amém, e se Ele existe, você crer que Ele quer te abençoar, diga amém, agora, como nós entendemos que Ele quer nos abençoar? Conhecendo a Escritura, porque você precisa conhecer a Palavra de Deus, primeiro, porque a Palavra de Deus, é o alimento para as nossas vidas, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4, nem só de pão, o homem viverá, mas de toda a Palavra que sai, da boca de quem? De Deus, por que nós precisamos conhecer a Palavra de Deus? Porque ao abandonarmos o erro dos saduceus, que não conheciam as Escrituras, nós estamos aprendendo que a Palavra de Deus, Deus é alimento para a nossa vida, amado irmão, você precisa de alimento, por isso que Jesus disse, nem só de pão, mas muitos de nós correm atrás do alimento físico, e esquecem de buscar a Palavra de Deus para a nossa vida, a Palavra de Deus para a sua vida, é a promessa de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, Jeremias 29, verso 11, em diante vai nos dizer o Senhor, eu é que sei, os planos que tenho para vocês, planos de fazer-lhes prosperar, e não lhes causar dano, planos de lhes dar esperança, e um futuro, e vocês clamarão a mim, diz o Senhor, e eu responderei, eu responderei, diz o Senhor, nem só de pão, mas você precisa de Palavra como essa, no meio dessa pandemia, qual é o tempo que nós temos gasto com a Bíblia, qual é o tempo que nós temos gasto com a Escritura, qual é o tempo que nós temos gasto, para nos alimentar da Palavra de Deus, abandonar o erro dos saduceus, é exatamente fazer o contrário do que eles fizeram, eles criam no poder das suas riquezas, eles criam no seu materialismo, eles criam no que podiam tocar, e a Bíblia diz, que para nós o contrário é verdade, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é a certeza das coisas que não se veem, nós não precisamos tocar, nós precisamos crer, Deus não responde necessidades, Deus responde fé, amém, Deus responde fé, então a Palavra é alimento, segunda coisa que a Palavra é, a Palavra é vida, em meio a aflição, Salmo 119, 107, estou aflitíssimo, diz o salmista, vivifica-me Senhor, segundo a Tua Palavra, amém, a Palavra é vida, no meio da aflição, vivificar, é trazer vida, amém, trazer vida, filipenses 4, verso 6 em diante, e não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente, e o coração de vocês, em Cristo Jesus, porque a Palavra de Deus, traz vida, no meio da aflição, não tem mal nenhum, amados, nós estamos aflitos, com as notícias, nós temos medo, de tudo o que está acontecendo, não é pecado, agora, o que nós temos que fazer, quando o medo nos aflige, o que nós temos que fazer, quando a aflição vem, quando a ansiedade vem, coloque em Deus, a tua confiança, porque a Palavra dele, traz vida, para o meio da aflição, você recebe isso, no teu coração, a Palavra traz vida, para a aflição, abandone o erro, dos fados seus, creia na Palavra, leia a Bíblia, para esses dias, encontrar vida, para o teu corpo mortal, terceira coisa, que a Palavra faz, para nós, a Palavra, nos traz fé, Romanos 10,17, a fé, vem pelo, ouvir, e o ouvir, pela Palavra, de Deus, a fé, não vem, pelo ouvir as notícias, a fé, não vem, pelo ouvir os amigos, a fé, não vem, por ouvir o pastor, a fé, vem pelo ouvir, e ouvir, a Palavra, de Deus, amém, você precisa de fé, para viver nesses dias? Sim ou não? Você precisa de fé, aí na sua casa? então, ouva, ouça, a Palavra, como você está ouvindo aqui, tem muita gente pregando, tenta ouvir, Bíblia, sendo pregada, não tenta ouvir, autoajuda, deixa isso, com os profissionais, da inteligência emocional, da saúde emocional, deixa, as orientações, para quem tem a capacidade, para orientar, porque a coisa que você mais precisa, e que eu mais preciso, é ouvir, a Palavra, de Deus, deixa eu fazer algumas recomendações, para você, entra lá no YouTube, procura o Reverendo Hernandes Dias Lopes, entra lá no YouTube, procura o Pastor Luciano Subirá, entra lá no YouTube, procura homens, que preguem a Palavra, Procura Bíblia, porque a fé, vem pelo ouvir, a Palavra, você está entendendo isso? Diga amém, a fé não vem por ouvir, filosofia, a fé não vem por ouvir, sociologia, a fé não vem, por ouvir, antropologia, política, a fé, vem, pelo ouvir, da Palavra, de Deus, quarta coisa, a Palavra, ilumina, os nossos caminhos, Salmo 119, 105, lâmpada, para os meus pés, e luz, para os meus caminhos, é a tua, Palavra, o mundo está em trevas, a Palavra é a luz, a Palavra é a luz, está difícil irmão, guarda a Palavra no coração, e ore a Palavra de Deus, eu tenho ensinado isso, nos meus aconselhamentos, eu tenho ministrado as pessoas dessa forma, e olha, eu vou dizer uma coisa, pela misericórdia de Deus, eu pude me socializar muito, nos últimos anos, em gestão da emoção, e isso é muito bom, aprender como funcionam os pensamentos, aprender como nós reagimos às coisas, uso muito disso, nos meus aconselhamentos, uso muito disso para mim, entender e entender as pessoas que eu amo, as ovelhas que Deus me deu para pastorear, mas eu posso te dizer uma coisa, nada substitui a Palavra de Deus, tudo o resto, que Deus criou, e a capacidade que Deus deu ao homem, de pensar, de interagir com o meio no qual Ele vive, são ferramentas, que nos ajudam, mas sem a Palavra, você não vai encontrar a luz, no meio dessas trevas, só a Palavra de Deus, é a luz para você, Jesus está dizendo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 11 em diante, vinde a mim, todos vocês, todos vós, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, a Palavra de Deus está dizendo isso para você, vinde a mim, vai até Jesus, e aonde você encontra Jesus, é no teu secreto, é no teu quarto, é no teu carro, amém, é você com Ele, pertinho, em intimidade, amém, você está entendendo isso? vá até Ele, para encontrar luz, para a tua vida, para encontrar descanso, para o seu corpo físico, quando Jesus convida, venham até mim, vocês que estão cansados, esse cansaço é físico, esse cansaço, é o cansaço do corpo, porque na sequência, Ele vai falar sobre julgo, e julgo é algo que você coloca, sobre o animal, e o animal, com o julgo, traciona a carroça, e aí Ele vai dizer, tomai de mim, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, você não precisa se matar, Deus trabalha em teu favor, amém, Deus trabalha em teu favor, você precisa descansar, Jesus tem descanso para o seu corpo, diga amém, se você entende isso, mas não para no descanso do corpo, porque Jesus continua dizendo, aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, para o quê? Para as suas almas, almas, que no original grego, significa psique, mente, nós precisamos de descanso para a mente, e como nós vamos descansar, aprende a viver como Jesus viveu, aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso, e como Jesus viveu, Jesus viveu assim, basta a cada dia, o seu próprio mal, basta a cada dia, o seu próprio mal, não andem ansiosos, quanto ao que comer, ao que beber, ou ao que vestir, porque o amanhã, entrará consigo, as suas próprias preocupações, basta a cada dia, o seu próprio mal, era assim que Jesus vivia, confiando e dependendo de Deus, e quando você confia e depende dele, a palavra é a luz para você, e ilumina as trevas, que a sua mente e o seu coração, muitas vezes estão envoltos, você recebe isso, amém, abandone o erro dos saduceus, por não conhecer as escrituras, eles não criam na ressurreição, por não conhecer as escrituras, nós não cremos que ela nos traz fé, nós não cremos que ela é luz para nós, nós não cremos que ela é alimento para nós, conheça a escritura, você recebe isso no teu coração? Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós, porque nós temos grandes responsabilidades, abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, verso 8, Josué, um grande homem de Deus, um guerreiro, um chefe, um comandante de exércitos, que assume uma posição de destaque, Josué capítulo 1, verso 8, eu estou contextualizando, você vai procurando e vai me ouvindo, Josué, assume o lugar do maior líder de Israel, Moisés, Deus coloca Josué em uma posição de responsabilidade, amém, e Deus diz para Josué, Josué, seja forte, e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, a palavra do Senhor veio a Josué, e Deus disse para ele, seja forte, e corajoso, Deus te colocou em posição, amém, na qual você precisa, como luz do mundo, e sal da terra, ser forte, e corajoso, você recebe isso no teu coração, seja forte, seja corajoso, seja mulher forte, seja mulher corajosa, seja sábia, edificadora do seu lar, seja um sacerdote homem, aonde Deus te colocou, ser forte, corajoso, só que Deus não parou por aí, Deus deu um conselho para Josué, preste atenção, verso 8, do capítulo 1, não deixe, de falar, o que? as palavras, deste livro da lei, e de meditar nela, nelas, de dia, e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo que nela está, escrito, só então, só então, os seus caminhos prosperarão, e você será o que? bem sucedido, você prestou atenção? você quer ser bem sucedido no que você faz? você quer ter os seus caminhos prosperando? não deixe que a palavra saia, da tua boca, fale a palavra, quando eu disse, sair da boca, é parar de falar, não ceste de falar a palavra de Deus, você levanta, você pode fazer o que você quiser, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, diga a palavra, medita na palavra, o verbo meditar aqui, vem do original hebraico, que tem a mesma significação, de ruminar, sabe o boi? o boi come o capim, e ele tem, no seu aparelho digestivo, uma capacidade de mastigar aquilo, mastigar, mastigar, e ele, engole, e depois, traz de volta, e mastiga, e mastiga, e mastiga de novo, o nome disso é, ruminar, Deus está dizendo para Josué, fale da palavra, e rumine a palavra, rumine a palavra, decore a palavra, não para saber mais que os outros, amém? mas para que ela faça efeito na sua vida, a palavra, nos fortalece, nos ajuda, nos conduz a santificação, salmo, desculpe, João 17, 17, Jesus vai dizer, santifica-os, na tua palavra, pois a tua palavra, é a, verdade, a palavra nos leva a santificação, a palavra, nos leva a nos afastar do pecado, salmo 119, 11, a tua palavra, ó Deus, eu guardei, no meu coração, para não pecar, contra ti, abandona o erro dos saduceus, se aproxima da palavra de verdade, medita nela, e dia e noite, rumina a palavra de Deus, olha aqui irmão, se você não consegue ler a Bíblia, tudo bem, mas se você não consegue, ora, para que Deus te dê capacidade de fazer isso, porque não está tudo bem, quando a gente não lê Bíblia, nós precisamos de capacidade para ler, o óculos está ruim, compra outro, a versão é ruim, compra outra versão, eu não consigo ler pastor, porque eu não tenho concentração, ouve a palavra, vai lá no Bíblia online, aperta lá, ouvi-lo, e aí você fica ouvindo, três capítulos por dia, se você fizer, e quatro no final de semana, em um ano, você lê a Bíblia inteira, e aí você vai ter base de fé, para guardar o coração, e não pecar contra Deus, você vai ter base de fé, para andar em luz, você vai ter base de fé, para poder dizer, para os montes saírem da tua frente, porque você está passando, e maior é o que está em você, do que o que está no mundo, você recebe isso no teu coração, amém, o segundo erro dos saduceus, o primeiro, vocês erram, em não conhecer o quê? As escrituras, e o segundo erro, nem o poder de Deus, nesses sermões que eu estou dizendo, que eu estou ministrando há alguns dias, eu vou falar muito de milagre de Deus, eu vou falar de milagre de provisão, eu vou falar de milagre de cura, só que para viver provisão, para viver cura, é necessário que você conheça a palavra, amém, é necessário que você conheça a palavra, e é necessário que você saiba, quem é, e o que, o Espírito Santo está fazendo, vocês não conhecem o poder de Deus, Deus pode ressuscitar mortos, é o que Jesus está dizendo para os saduceus, que vocês conhecem, é o poder do dinheiro de vocês, o que vocês conhecem, é o poder do intelecto de vocês, o que vocês conhecem, é o materialismo de vocês, mas vocês não conhecem as escrituras, e nem o poder de Deus, nessa noite, primeiro tópico do sermão, conheça, a escritura, dessa forma você abandona o erro dos saduceus, e agora, conheça o poder do Espírito Santo, para viver uma vida de milagre na sua vida, Atos capítulo 1 verso 8, Atos dos apóstolos, capítulo 1 verso 8, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, e Samaria, e até os, confins da terra, receberão poder, quando do alto, vier sobre vocês, o Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa, esse poder, é poder para ser testemunha de Jesus, é poder para acreditar, no que Jesus disse, para acreditar na Bíblia, acreditar contra tudo e contra todos, acreditar, contra até mesmo o seu coração e o meu, Salmo 142, o salmista vai dizer, Salmo 42, o salmista vai dizer, por que está tão abatida assim, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Ei minha alma, espera em Deus, pois eu ainda louvarei, o salmista tem uma conversa consigo mesmo, minha alma, você está abatida, minha alma, você está sobrecarregada, minha alma, ó minha alma, espera em Deus, por que nós precisamos ter essa convicção? Por que quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós precisamos testemunhar de Jesus, nós precisamos parar de dizer coisas negativas, coisas ruins e dizer, Deus não perdeu o controle, Deus está operando, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, amém? e você só consegue fazer isso, se você tiver o Espírito Santo operante na tua vida, você só consegue ser testemunha, de algo que de fato você vê, você precisa ver Jesus trabalhar na sua vida, agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Jesus já fez algo sobrenatural na sua vida? Você que está aqui, Jesus já fez algo impossível por você? Você que me ouve através do Youtube, Jesus já fez algo impossível para você? Se já, você precisa crer que nesse momento, Ele tem capacidade de fazer o mesmo, o mesmo, e muito mais do que você possa pedir, pensar ou imaginar, você crê nisso? O poder do Espírito Santo está em você, o poder do Espírito Santo está em mim, nós cantamos agora há pouco, ó quão lindo é esse nome, ó quão poderoso é esse nome, esse nome de alguém que venceu a morte, de alguém que rasgou o véu, o poder do Espírito Santo está à tua disposição, meu irmão, você recebe isso no teu coração? Marcos capítulo 16, versos 15 a 18, não precisa abrir, o Senhor disse, vocês, vão pelo mundo, preguem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e estes sinais, seguirão os que crerem, em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, se tomarem veneno, não lhes fará dano, pisarão nas serpentes e nos escorpiões, e mal algum lhes fará, há poder no nome de Jesus, há poder no Espírito Santo de Deus, para operar milagres no dia de hoje, vocês erram, disse Jesus, porque não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus, e por que eles não conheciam o poder de Deus, porque eles não criam, em milagres, a igreja de hoje, precisa viver milagre, para testemunhar, diga amém, se você crê nisso, você precisa viver milagre, eu preciso viver milagre, nós precisamos entender isso, agora abra comigo, João 14, e olha que responsabilidade Jesus deu, aos seus discípulos, João 14, versos 11 a 17, há poder no nome de Jesus, há poder no Espírito de Deus, há poder disponível para você, há poder disponível para mim, há poder para nós vivemos de Deus, milagres, em meio a tudo isso que está acontecendo, você recebe isso no seu coração? João 14, verso 11, creiam em mim, quando digo, que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras, que tenho feito, fará coisas ainda maiores, do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem, em meu nome, para que o Pai, seja glorificado, verso 14, o que vocês pedirem, em meu nome, eu farei, lembra que você precisa ler a Bíblia corrida, depois de falar tudo isso, o que Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará, outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, quem é esse conselheiro? O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, e nem, o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês, amém, presta atenção nisso agora, que eu vou dizer, Jesus, o próprio Cristo, diz, se vocês, não creem em mim, pelo que eu digo, creiam pelas obras, que eu tenho feito, porque as obras, que Jesus fazia, testificavam, que Ele era o Filho de Deus, e Ele mesmo, foi quem disse, aquele que crer em mim, fará as coisas, que eu tenho feito, e obras maiores fará, o que Jesus fazia irmão? Jesus veio trazer, o reino de Deus, a essa terra, Jesus expulsou demônios, Jesus curou enfermos, Jesus viveu milagres, e operou milagres, de multiplicação, essa porta só está aberta, porque Deus tem operado, multiplicação, as nossas vidas, só estão de pés, porque Deus tem curado, a nossa vida, nós estamos firmados, porque existe um Deus, que tem poder, para nos firmar, agora Ele disse, que Ele Deus, faz isso, e que nós, na autoridade, do nome dEle, podemos fazer as mesmas obras, no poder de quem? do Espírito, que nos foi dado, o Espírito, diz Jesus, está em nós, Jesus disse aos seus discípulos, o Espírito está em vocês, mas lá em Atos, Ele diz, vocês receberão poder, quando o Espírito vier, sobre vocês, você já tem o Espírito Santo, na sua vida, é necessário, que você busque, um derramar, do Espírito Santo, sobre a tua vida, uma unção, que te capacite, a viver, o ministério do Espírito Santo, o sobrenatural, de Deus, abandona, o erro dos saduceus, chegou alguém, dizendo para você, que tem alguém enfermo, ora e declare a cura, amém, ora, passou, mas e se Deus não curar, eu já citei, Deuteronômio 29, 29, o que é revelado, pertence a nós, e o que é mistério, pertence a Deus, não há nada mais misterioso, do que a morte, e a morte pertence a Ele, Ele tem as chaves da morte, e do inferno, nas suas mãos, agora para você, amado irmão, tem palavra de vida, e para mim, tem palavra de vida, nós precisamos ter autoridade, para orar por cura, cura das mentes, cura das emoções, cura das enfermidades, cura da Covid, cura, porque o que crê nele, tem poder para fazer as obras que Ele fez, Ele não disse, alguém especial que crê em mim, Ele disse, aquele que crê em mim, obras maiores fará, John Wesley, comentando a esse respeito, diz, obras, se refere, não somente, aos milagres em si, mas ao modo divino, e soberano, pelo qual Jesus, operava os milagres, Romanos 10,38, diz, Jesus de Nazaré, andou por este mundo, curando os enfermos, e libertando os cativos, porque Deus era com Ele, amém, não diz, porque Ele era Deus, diz, porque Deus era com Ele, o que Wesley está querendo dizer aqui, é que quem opera, divinamente os milagres, é Deus, através de Jesus, e se Jesus diz, que aquele que nele crê, fará as mesmas obras, é porque Jesus está dizendo, o meu Pai, através do Espírito, continua fazendo isso, por meio da vida de vocês, eu sei que é bem difícil crer nisso, por isso eu disse, sem fé, é impossível, agradar a Deus, porque é preciso crer que Deus existe, e que Ele quer abençoar a nossa vida, Deus tem poder para fazer isso, Wesley continua comentando a esse respeito, e diz, de tal modo, por essa operação divina, do poder de Deus, um dos seus apóstolos, operou milagres, apenas com a sombra, Atos capítulo 5, verso 15, quando a sombra de Pedro, era projetada sobre as pessoas, as pessoas eram curadas, e um outro, que é Paulo, por meio de seus lenços pessoais, operava milagres, olha que coisa doida irmãos, será que Deus mudou? Será que acabou isso? Ou será que foi a gente que mudou? Ou será que foi a igreja, que se distanciou do Evangelho verdadeiro? Muitas vezes nós não temos visto milagres, porque nós nos distanciamos da palavra, porque nós vemos a Bíblia como história, mas a Bíblia nos diz, que ela não é história, porque ela fala de si mesmo, a palavra de Deus é poderosa, mais poderosa, do que a espada de dois gumes, capaz de fazer a separação, entre as juntas, e as medulas, entre a alma, e o espírito, juntas e medulas, parte material do ser humano, a palavra de Deus entra no corpo humano, amém? Alma e espírito, parte imaterial do ser humano, a palavra de Deus entra nas emoções, a palavra de Deus entra no espírito, amém? Nós precisamos abandonar o erro dos saduceus, que erravam, porque não conheciam as escrituras, e nem o poder de Deus, eu te fiz uma pergunta, a você que me ouve aqui, a você que me vê pelo Youtube, Deus já fez milagres na sua vida? Se a resposta é sim, lembre-se, do profeta Jeremias em Lamentações, dizendo, eu quero trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança, graças ao grande amor de Deus, as suas misericórdias se renovam, a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, grande é, a sua fidelidade, irmãos, Deus já fez, não fez? traz a memória que dá esperança, olha para trás e lembra do que Ele fez, não olha para trás para ver desgraça, não olha para trás para ver tristeza, olha para trás, para ver os milagres que Ele fez, você está vivo? Você é um milagre de Deus, você tem família? Sua família é um milagre de Deus, amado irmão, excesso de passado leva a depressão, excesso de futuro leva a ansiedade, o que nós precisamos viver é uma vida equilibrada no tempo presente, e ao olhar para trás, nós sabemos que existe um Deus que fez grandes coisas na nossa vida, que já estão comprovadas pelos nossos próprios olhos, e olhar para frente dizendo, aquele que começou a boa obra na minha vida, é fiel e vai terminar até o dia de Cristo Jesus, Amém? Não aparta da tua boca o livro dessa lei, eu podia continuar pregando, e eu tenho vários textos para citar aqui, mas eu só vou citar os últimos tópicos do sermão, conhecer o poder de Deus, é saber que o Espírito Santo, nos dá dons, como igreja para viver, no bem comum, 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 11, Paulo vai falar sobre os nove dons espirituais, e ele vai falar que Deus deu esses dons para a igreja, Amém? Nós precisamos buscar isso, buscar e conselo, os dons espirituais, Paulo em 1 Coríntios 14, verso 26, vai dizer que os dons são dados para a edificação da igreja, o poder do Espírito, através dos dons é dado, para a edificação da igreja, edificação, vem do grego oikodome, que dentre as traduções possíveis, significa, ato de alguém, que promove o crescimento do outro, em sabedoria cristã, fidelidade e piedade, você sabe porque Deus colocou dons na sua vida? E todos vocês aqui tem, e todos vocês que assistem a essa pregação tem, para que você promova o bem estar do outro, para que você abençoe a vida do outro, por isso tenha na tua boca palavras de encorajamento e fé, promova o bem estar das pessoas, promova a felicidade das pessoas, você recebe isso no teu coração, diga amém, esse é o poder, que era desprezado pelos estados seus, o que mais o Espírito Santo faz na nossa vida, o poder de Deus, Galatas capítulo 5, verso 22, vai dizer, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio, próprio, nove dons do Espírito, nove partes do fruto do Espírito Santo, esse é o poder de Deus abençoando a sua vida, amém, domínio próprio, faz parte do poder do Espírito na sua vida, não seja levado por circunstâncias, controle o seu coração, e a sua mente, e a sua alma, por fim, e aqui eu concluo, abandona irmão, o erro dos estados seus, comece a conhecer a palavra de Deus, faça como Josué, receba o conselho do Senhor, e medita na palavra dia e noite, não deixe ela se apartar da tua boca, para que os teus caminhos, no meio dessa pandemia, prosperem, amém, abandone o erro dos estados seus, e creia no poder do Espírito Santo, porque o mesmo Deus, que usou Jesus, pode usar você, e os mesmos milagres que Jesus operou, você pode operar, os mesmos milagres, podem ser vividos por você, se coloque em pé para a gente orar por favor, curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos ministrar que o Espírito de Deus está aqui, e Ele está operando em nossos corações, vamos fechar os nossos olhos, e vamos pedir ao Espírito Santo, que ministre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, e nós pedimos força, para que nós possamos abandonar, o erro dos saduceus, que erraram, em não conhecer as Escrituras, nós queremos conhecer a Palavra, por isso nos ajuda, há tantos recursos hoje, nós podemos ouvir a Bíblia, se não conseguimos ler, nós podemos ouvir palavras abençoadoras, de homens cheios do Espírito Santo, como alguns que eu citei aqui, então nos ajuda a conhecer a Palavra, Espírito Santo, nos ajuda Espírito de Deus, a abandonar o erro dos saduceus, e crer, que o Senhor está operando milagres em nós, e através de nós, para a honra e glória do Teu nome, Espírito Santo, nos toma pelas mãos, e nesses dias que buscamos direcionamento, traga direcionamento para a nossa vida como indivíduos, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para a nossa igreja, e para tudo quanto mais o Senhor deseja fazer, Espírito Santo, tem liberdade aqui nesse momento, para curar os nossos corações, tem liberdade, para manifestar em nossa vida, fé, uma medida de fé, como o dom, que o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus, Amém, e Amém. Amém.